O único exercício físico que a Marina faz todo dia é essa caminhadinha leve para a escola. É nesse ritmo. É mais ou menos nesse ritmo. Você se sente cansada? Você sente que isso é um esforço físico? Não. Não está valendo, né? Isso não está valendo. Ela tem 24 anos e já sente o peso do sedentarismo. Gordou quantos quilos? Seis. E agora? Vai ter que apressar o passo, não vai? Tem que apressar o passo, sim. Caminhar para a academia. Vamos lá? Vamos. Um em cada quatro adultos hoje é sedentário. E entre os adolescentes é ainda pior. Quatro em cada cinco não podem ser considerados praticantes de exercício físico. A Mel, por exemplo, é magrinha, mas sem esforço. Mel, quer dizer que isso é o máximo que você queima de calorias? Mais ou menos isso. Não faz nada, nada, nada. Só educação física mesmo. O que é obrigada. Sim. O Pedro é praticante de uma modalidade esportiva também muito comum a essa geração, o teclismo. Esse tipo de esporte aí é o que a sua galera pratica? É, sempre, todo dia. Quantas horas por dia dessa atividade? Ah, depois das tarefas sempre umas três horinhas. Os dados são da Organização Mundial da Saúde, que traçou uma meta urgente, reduzir o sedentarismo em 15% no mundo inteiro até 2030. E o que a pessoa precisa para ser considerada ativa? Praticar pelo menos 150 minutos por semana de uma atividade física moderada. Não é muito, são 20 minutinhos por dia. Isso diminuiria em 54 bilhões de dólares os gastos com a saúde, por todos os problemas que o sedentarismo causa. Obesidade, infarto, AVC, pressão alta. O estudo mostra que o mundo está se tornando menos ativo. É grande o desafio dos profissionais de educação física. O desafio é grande. Eu acredito que é planejamento. Por meio do planejamento, política governamental para isso e, lógico, associado à iniciativa privada. Vários segmentos atuando para melhorar um indicativo de saúde. Vários segmentos atuando para melhorar um indicativo de saúde.